Olá, bebês! Vocês querem ver o que a minha mãe trouxe pra mim dos Estados Unidos? Não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Eu vou falar por último. Não! 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 Bebejinha! Ai, velhinho! Bebejinha! Belhinho! Eu não sou velhinho! Esse! Bebejinha! Não! 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 Bom, eu acho que vocês vão gostar. Ai, tô começando a ficar curioso. Tá bom, Raíssa, tá bom. Pode mostrar o que é. Se preparem. É a maior coleção de Puppet do mundo. É o mundo dos Puppets. Eu nunca vi tanto Puppet junto. Ai, eu... Eu... Eu amo Puppet! Olho de coração! É igual a aventureira vermelha! Ei, ei, ei! Tirem os olhinhos. Vocês não podem ver os meus bebês. Mas... 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 Por que não? Porque vocês falaram no começo do episódio que vocês não queriam ver. Se vocês querem um Puppet, é só comprar. Lá nos Estados Unidos. Mas, Raíssa... A gente tá no Brasil! Que triste. Então, vocês vão ficar sem Puppet. E agora, irmão? Eu queria um Puppet. Eu também! Ela tem quatro! E eu nenhum! Eu também! Eu também! Ai, olha só! Se vocês querem tanto um Puppet, eu posso dar um pra vocês. Jura? Eba! Puppet! Mas calma aí! A gente tem que fazer um acordo. Sabia! Tava muito bom pra ser verdade. Ai, o que você quer em troca, Raíssa? Profissa? Perdeu, virou? Salsicha? Brincadeira, Trousley? Se você fizer o meu trabalho de matemática pra mim, eu te dou um Puppet em troca. Aff! Tá bem! Lá vai eu usar toda a minha inteligência intelectual dos conselhos aeróbicos. Tudo bem, Raíssa. Eu aceito a sua proposta. O quê? Você não! Agir! Eu? É claro! Eu quero tirar 10. Então tem que ser você, que é 100 vezes mais inteligente do que o Lucas. Valeu, hein? Mas eu sou bom em Porto Mática. Tá bem, eu aceito essa troca. Mas você vai ter que dar mais um Puppet pro meu irmão. Fechado. Aqui tá o meu trabalho. Vai lá fazer e depois entrega pra mim. Não adianta depois vim colar de mim não, hein? Ah, não! Ah, não! Para tudo Amiga, você tá brincando de massinha Que infantil É claro que não, Gabi Eu tô preparando a maior traslagem Da história da Escola Fantástica Como assim? Eu combinei com a Gi que se ela fizesse Meu trabalho de matemática Eu ia dar um pop-it pra ela Ai, me dão também Só se fosse pra eu tirar zero, né? Mas olha só Eu não vou dar um pop-it de verdade pra Gi e pro Lucas Eu vou dar um pop-it de massinha Amiga, como você é malvada Amei! Quer ajuda? Sim Deixa eu pegar mais Tá aqui o seu trabalho de matemática, Raíssa Obrigada Eu espero que o Lucas não tenha feito nenhuma questão Eu até tentei Mas ela não deixou É, ele colocou 2 mais 2 é igual a 22 Mas é claro que é 2 mais 2 Se tirar o mais Fica 22 Parece que tá perfeito Obrigada, Gi Aqui tá o pop-it de vocês Olha só, Gi O meu pop-it é colorido O meu também Irmão, bora lá na sala mostrar o nosso novo pop-it pro pessoal? Bora Aí pessoal, queremos mostrar uma coisa pra vocês E é muito legal Se preparem É agora, Gabi Olha só o mico que eles vão pagar com a minha translagem Esse é o nosso novo pop-it Aperta assim Mas, peraí Aperta O que que tá acontecendo? Tá se desfazendo O que aconteceu com o nosso pop-it? Isso aí não é um pop-it de verdade É de massinha Que vergonha Querendo enganar a gente com um pop-it de massinha? O que aconteceu com o nosso pop-it? O que aconteceu com o nosso pop-it de massinha? É muito divertido E satisfatório Aperta aqui pra você ver Deixa eu ver Aperta mais aqui, vai Ah, é verdade Esse pop-it de massinha é bem mais legal que o original Que legal Que legal No final a gente descobriu um jeito muito legal de brincar com pop-it Ei, público super jovem Vocês também podem fazer um pop-it de massinha aí na sua casa Junto com a gente Esse é um jeito novo de brincar de pop-it Olha só Ah, é muito satisfeito O meu pop-it de verdade é muito melhor, não é, Gabi? Não, Raíssa Esse é bem mais legal E pessoal, como o pop-it é feito de massinha A gente vai poder criar vários modelos diferentes E cores também Bora pro Party fazer pop-it de massinha Aê! Mas o meu é de verdade Vou tentar fazer uma bolinha Nossa, você é muito satisfatória Muito relaxante Gabi, segura Amiga, aperta um pra você ver É muito satisfatório Claro que não, Gabi Não sou muito mais o meu pop-it de verdade Raíssa, pelo menos aperta um pra você experimentar Ai, é tão relaxante Aff, tá bom Mas eu tenho certeza de que eu não vou gostar, tá? E aí, Raíssa, gostou? Ah, eu sabia que você ia curtir, amiga Ei, pessoal Bora ver quem faz o maior pop-it do mundo Bora! Acompanha aqui Junta tudo Ai, que satisfatório Vai, vai, pega tudo Pega umas massinhas, Raíssa Vai, Gabi, bota aqui Vamos fazer o maior pop-it do mundo Colocar todas as minhas rinhas